O que tu quiser E hoje cê vem pra minha cama Calçinha de lado e me deixa por baixo De fora, minha cama ou de perna pro alto Mas se adarroja do que eu faço Baby, que cê faz direito Doa roupa, faz um logo que é bem feito Puxa o teu cabelo, conta no dinheiro Mas só se quiser, hoje mata o teu desejo Sou mais um freelance, se quiser Viver de freelance o que deve é O que tu quiser, o que tu quiser O que tu quiser, o que tu quiser Ela só quer um freelance Nada além de um lance Ela só quer um freelance Nada além de um lance Tô de viver Coisa que eu jamais imaginei Essa gata tá de graça, o lance Ela lança calça em cima da mesa Eu lançando ela em cima dela Grande forma, a lança é a melhor sobremesa Quando eu vou descobrir Essa vida é cara sempre me cobrando demais E eu vou pagar e desejar o que ela faz Desfregada nela Não esqueça de amar, não esqueça de amar Mesmo que suas borboletas me apontem Minha portem Caralho, brabo, mano Quando ela balança essa bunda Brabo Musicão, hein, mano, abre